Fátima! 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 Alguém vê o cálcio? Mas o hotel ainda não apareceu? Nada, nada, não é. Nem o telemóvel ele atende. Ai, querem ver que eu perdi o meu noivo. Tem calma, Fátima. Vocês não o viram? Não, ele se calhar aponta trânsito, Fátima. Trânsito? Trânsito? Como? Quem a campanha a trânsito não sabe? Ele nem sequer mora na China! Se eu não me abandone, eu corto a minha cabeça! Olha, Fátima, sogrinha linda! Ela deve saber, de certeza! Sogrinha? O que é que aconteceu? Tiveram um furo? O Necarnense desgraçado está toda a gente à espera! Fátima! 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 É tão feliz, ó... Olha, olha aí! Já passou. Pronto, já passou. O que é que aconteceu, minha amiga? O que é que aconteceu, minha amiga? Vem calma, pai, o pai explica. O cara foi raptado. O cabelo... O carro é rapidão. Calma. Calma. E a madrinha? O que é que ela disse? Fizeram mal à madrinha? É isso que eu não estou a perceber bem. Como é que me levam o noivo e não me levam a sogra? Eu tenho o mundo contra mim. Eu tenho o mundo contra mim, Babi. Vamos lá acalmar. Oh, Fatinha. Fatinha. Não está nada perdido. Volte aqui ao região. Diz-me lá que eu paro. Eu não sei. Está agora me disseram. Eu não sei. Eu não sei de nada. Mas como é que o Carlos foi raptado se nós estamos aqui? Está calado, Fábio. Vocês digam o que é que sabem sobre isto? Nada. Nós não sabemos nada. Fábio. Tu diz-me que não tens nada a ver com isto. Eu não tenho nada a ver com isto. Eu juro. Até porque nós rejeitámos logo a proposta do Carlos. Fábio. Como é que é? Fábio. Repete o que tu acabaste de dizer. Fábio, Fatinha. Hoje é o teu casamento. Não vamos estar a estragar a tua festa. Está bem? Calma. O que é que tu sabes o que isto faz? Fábio. Ele queria que nós o raptássemos, mas nós dissemos logo que não. O que é que eu vou matar este gajo? Está bem? Não vai nada a ver com isto. Eu vou matar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ninguém vai matar ninguém. Vájam esforcar tudo tintim por tintim. Fátima, ouve. Cala-me esta boca. Cala-me. Os dois. Agora mesmo lá para dentro.